Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o Miss Teresópolis 2011. Meus agradecimentos especiais. Fernanda Loubak, Fernanda Gomes, Bertine Mota, Suzana Cardoso, Eduardo Fischer e Howard Dillick. Bom, eu vou chamar ao palco todas as candidatas ao título de Miss Teresópolis 2011. Aqui estão elas. Miss Teresópolis. Miss Teresópolis. Miss Teresópolis. Miss Teresópolis. Aplausos. Gente, a beleza aqui em Teresópolis começa cedo. Começa aos 4 anos de idade e vai até os 100 anos de idade. Principalmente porque a partir de agora, Luiz Costa abre sua escola de Misses e Models, das quais pessoas que têm vontade de ser modelo, serão modelo. Quem quiser ser Miss, será Miss. E como começa de 4 a 100 anos, eis as minhas princesas. Por favor, as minhas missas, Mini Mirim, Mirim e Juvenil e Terceira Idade de Teresópolis para vocês. Vamos aplaudi-las, por favor. Bom, aqui estão uma história. Minha Miss Mini Mirim, minha Miss Mirim, minha Miss Juvenil e minha Miss Terceira Idade. Kyria Miss Mirim, Teresópolis 2010 e já Miss Estado do Rio de Janeiro, Infanto Juvenil 2011. Kyria, para o seu desfile. Minha Miss Mirim e já Miss Estado do Rio de Janeiro, que também vai representar o Estado o próximo ano, no Miss Brasil Infanto Juvenil, Vitória Fel. Minha Miss Juvenil, a futura Miss Teresópolis oficial, quem sabe. Mas agora ela é Miss Teresópolis Juvenil 2010 e Miss Estado do Rio de Janeiro, Juvenil 2011, e representa a beleza juvenil no Miss Brasil Infanto Juvenil de São Paulo. Com vocês, a minha Miss Carolina Caps, Ana Carolina Caps. E agora a minha Miss Teresópolis Terceira Idade, que também é Miss Teresópolis Terceira Idade, e Estado do Rio de Janeiro, Golden Age. Eu vou pedir para todas as minhas candidatas ao título de Miss Teresópolis 2011, venham ao palco. Com essa aqui eu tenho que abaixar. Kyria, vem para cá. Fala para todo mundo, qual é a emoção de ser a Miss Teresópolis 2010 e vai representar o Estado do Rio de Janeiro, o seu município, no Miss Brasil Infanto Juvenil ano que vem. Ah, é muito bom, porque eu fico muito alegre de ter ganhado, foi muita alegria. Obrigada a todos. Obrigado, amor. Vitória Fel, essa menina tem nove anos, mas é um deslumbre. Vitória, fala para essas pessoas todas que estão te vendo, qual é a emoção de ser a Miss Teresópolis e já eleita Miss Estado do Rio de Janeiro na sua categoria. Nossa, é uma emoção inexplicável, só você é aqui mesmo para sentir o que a gente está sentindo. Muito bem. Ana Carolina Caps, mais uma bela jovem de nossa cidade. Conta para a gente, para todo mundo saber qual é essa emoção. Boa noite a todos, é muita emoção, agradeço a todos que me ajudaram, me apoiaram. Estou muito feliz com isso. Obrigado. Maria Ruth, Miss Teresoridade, essa aqui é uma vitoriosa, gente. É uma mulher de muito sucesso. Recentemente, ela foi a público e falar sobre um problema que ela teve, que se superou através de ter ganho Miss Teresópolis. Eu queria que você falasse da sua emoção de ostentar a coroa de Miss Teresoridade até o próximo dia 4 de dezembro, quando escolheremos a nova Miss Teresoridade. Para mim está sendo muito gratificante e foi uma coisa que me trouxe muita alegria e conheci muitas pessoas maravilhosas. Então, eu só tenho a agradecer ao Luiz e a todas as outras pessoas que me proporcionaram isso. Então, obrigada. Obrigado. Minhas princesas, venham para cá. Minha rainha, venha para cá. Eu vou chamar agora a minha Miss Estado do Rio de Janeiro Turismo, eleita Duquesa do Turismo no Brasil e quinta colocada no Miss Brasil Turismo, Juliana de Andrade, por aplauso de vocês. Juliana participou, foi a segunda colocada no ano passado, foi eleita Miss Estado do Rio de Janeiro Turismo e representou o município e o Estado no Miss Brasil Turismo. Juliana, essa experiência, conta um pouquinho para a gente. Boa noite a todos. Bom, eu posso falar que essa experiência eu vou guardar para sempre na minha vida. Foi um aprendizado que vai ficar para sempre. Quero agradecer a você. Tenho certeza que a gente fez o melhor que a gente pôde para levar o nome da nossa cidade, do nosso Estado, para um concurso nacional, que foi muito legal. Só você sabe que a gente passou, né? Estou aqui para se agradecer. Obrigada por tudo que você fez por mim. É mais que merecedora. É a Duquesa do Turismo no Brasil. Minha Miss Fotogenia, Mirela Tavares. Como vocês veem, é um festival de mulheres bonitas e vencedoras também. Mirela, mais uma missa belíssima de nossa cidade, eleita Miss Fotogenia 2010. Mirela, como foi para você esse título e o que trouxe para a sua vida esse prêmio? Boa noite. É uma experiência única, conheci pessoas diferentes, lugares diferentes. São coisas que eu vou levar e guardar para o resto da minha vida. Muito obrigado, Mirela. Passa para cá. Agora sim, nós temos a incumbência de passar a faixa de Miss Simpatia e de Miss Fotogenia. Quem deveria estar passando a faixa de Miss Simpatia era a Tamara Machado, que está aqui agora classificada entre as dez finalistas. Como você é Miss Jardim Europa, Miss Simpatia 2010. Juliana de Andrade vai fazer as honras, porque a Miss Simpatia, eleita por elas todas, pelo seu comportamento, seu caráter, sua simpatia e a sua beleza, foi a Miss Talmaturgo. Recebe da Juliana a sua faixa de Miss Simpatia 2011. Suas colegas te elegeram a mais simpática, a mais boa astral e mais do que merecido, que você realmente representa tudo isso. Sua passarela é sua. Miss Talmaturgo, Miss Simpatia 2011. Vem para cá, Jennifer. Fica aqui do meu lado. Você é uma das que representam a beleza de nossa cidade. Mirela, a faixa de Miss Fotogenia foi para Miss Boa Fé. Onde está a minha Miss Boa Fé? Miss Fotogenia 2011. A passarela é sua, Miss Boa Fé. Miss Fotogenia. A que é melhor fotografou em todos os cliques feitos pelo Foto Santa Tereza. Bem, gente, eu não tenho resultado ainda das cinco finalistas, mas em cinco minutos estamos de volta. Com essa imagem maravilhosa, vamos mais um comercial e já voltamos. Tchau. Tchau. Tchau.